E olha gente, como o dia das mães é amanhã, né? Já tá chegando, a nossa equipe chegou até a preparar uma reportagem pra contar pra você uma história muito bacana. É a história de uma mãe empreendedora chamada Daniela que ela acabou mudando a rotina dela, né? No dia a dia, pra conseguir equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Aliás, é o tipo até de mãe, né? Que muitas mulheres agora em casa vão se identificar também. Olha só. Na correria do dia a dia, vira um verdadeiro malabarismo equilibrar todas as versões que a gente desempenha na sociedade. E a Daniela sabe muito bem disso, inclusive tem tentado dar conta de tudo. Ser mulher, empreendedora, amiga e principalmente mãe. A Daniela é uma mulher, hoje, uma mãe, uma empresária, que vem buscando se conhecer cada vez mais e buscando o meu lugar dentro de mim, pra mim realmente tá trazendo pra fora quem é a Daniela, né? Então eu acho que a Daniela tá em processo de... Eu brinco que eu acho que eu tô num processo onde eu ainda não... A minha história não finalizou, eu tô no meio da história. Então a Daniela é uma mulher hoje que vem se buscando ser melhor a cada dia, né? Como amiga, como mãe, como mulher. Hoje, com 42 anos, ela tem dois filhos. O Ian, que nasceu quando ela tinha acabado de completar 18 anos. E o Gabriel, caçula da família, que tem 10. Acho que eu me defino como uma mãe presente, preocupada, que coloca o filho, acaba, às vezes, saindo do meu... Não deveria, né? Primeiro tem que ser a mãe e depois vem o filho, porque se uma mãe estiver bem, o filho vai estar bem, né? Então, uma mãe que busca hoje tentar se colocar em primeiro antes do filho. Mas eu me sinto uma mãe, acho que tenho feito o meu papel, assim, buscando, né? Tudo mudou na vida da Dani em 2023. Depois de 20 anos de casamento com o pai do Gabriel, ela acabou se separando e resolveu se reinventar. Tirou o foco da vida como dona de casa e foi ser dona do próprio negócio. De um ano agora, eu tenho realmente reformulado todo um projeto, né? E um modelo de vida que eu venho seguindo, né? Hoje eu faço tudo muito sozinha, né? Eu tenho uma retaguarda ainda em casa, uma ajuda, mas... Um profissional que me ajuda. Mas de igual eu que corro, os corres é comigo, a loja é comigo, o filho é comigo, o tarefa é comigo, né? Finanças da loja é comigo. Atualmente, ela gerencia duas lojas de uma franquia de moda fitness. Ao mesmo tempo, se desdobra para estar presente na vida dos filhos. Mas sem nunca deixar de lado o seu protagonismo. A Daniela cuida da mulher, a Daniela acorda às 5 horas da manhã para poder cuidar da mulher, né? E tá bem. Porque acho que o corpo em movimento, né? A gente se cuidando, olhando para a gente, aquilo que eu sempre falo. Se a gente olhar para nós, todo o que está embaixo de nós, ele vai estar bem, né? Então, se a gente estiver bem, um todo fica bem, né? Como resultado, a relação dela com os filhos tem melhorado bastante. A gente estava vindo para cá agora, eu falei, filho, o que você vai falar da mãe hoje lá, dia das mães? E a gente vai gravar? E o que você tem para falar da mãe? Ele falou, mãe, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. E aí, filho, o que você falou que ia falar? Eu falei que você ia falar... Quem é uma mãe para o Gabi? Que você é uma mãe corajosa, destemida, protetora, definida, que não desiste, que arrisca, que cuida de mim, cuida do Ian e não deixa de cuidar da loja, das coisas, cuida de tudo. Fazendo do seu jeito, mas consegue cuidar. Feliz dia das mães, mãe. Hum, prego. Oh, coisa linda, né? Que bacana. Aliás, todas as mães têm essa dedicação e nada melhor do que o depoimento de um filho, né? Um filho grato pela mãe que tem. Aliás, eu quero mandar um beijo aqui para a minha mãe, né, Marilda, e com isso a gente homenageia também as mamães de toda a nossa equipe aqui da NDTV, né? Um beijo para todas vocês que realmente fazem a diferença na nossa vida. Aliás, a gente ainda...